Qual é o seu candidato político que você admira, que você apoia, pra falar, bom, esse cara é o cara que me representa? A minha opinião política sobre isso é, eu não tenho essa figura política ainda. Por quê? Eu não vejo neles características de pessoas que eu confiaria politicamente pra fazer gestão do meu país. O que eu acho sobre a atual gestão do nosso país? Eu discordo em muita coisa, concordo com outras, mas concordava com outras em outros governos e discordava também com outras opiniões em outros governos, o que não mudou nada na gestão desses governos. O que eu quero dizer com isso é que a minha opinião e a sua opinião, ela simplesmente é irrelevante na rede social. Ela só é relevante quando eu vou votar, que é quando de fato eu tenho acesso a essas pessoas. Então, talvez eu queira uma política onde eu tenha acesso direto em quem eu vou votar. Talvez eu queira uma política onde a segurança pública receba um salário à sua altura, aonde o professor seja reconhecido com o devido valor, aonde a saúde seja valorizada e não seja menosprezada como é no nosso país. deveria receber, não só financeiramente, apoio federal, estadual, municipal, aonde os profissionais dessa área recebessem salários diferenciados do que a gente vê hoje. A gente apoia uma política onde a educação seja realmente reconhecida como deveria ser reconhecida. E não num país onde um professor recebe uma micharinha de R$ 1.200 por mês e um político recebe um salário de R$ 33 mil. Para quê? Qual é o impacto que um político tem na formação de caráter de uma infinidade de jovens e crianças? Qual é a diferença de um deputado estadual, de um presidente, de um senador e tudo mais, para um professor que educa, que instrui? Talvez eu apoie uma política onde a nossa economia seja enaltecida e valorizada de uma forma diferente. Então por que você não me vê apoiar políticos em rede social? Porque eu de fato não tenho partido, eu não apoio a direita, não apoio a esquerda, eu apoio o Brasil. E o que eu faço hoje politicamente pelo nosso país? Eu tenho horários. Ah, isso é idiotice, porque você tá horário. Não, não. É simplesmente isso. Eu não vejo hoje um partido ou um político ou uma pessoa tenha credibilidade para que eu possa depositar o meu único voto, que não faz diferença absolutamente nenhuma. Então esse vídeo simplesmente é um vídeo para a gente refletir, pensar sobre essas coisas. Você que vai para a rede social defender esse ou aquele, se o candidato que você apoia ou o partido que você apoia, ele faz a diferença que você tanto espera? Então eu gostaria de saber qual é o seu candidato para que eu possa pesquisar sobre ele, para que eu possa estudar se o seu candidato de fato merece também o meu voto. Se o seu candidato, ele tem qualidades que de fato possam representar aquilo que o meu um voto pode fazer. É apoiar alguém que acredita na cultura, que acredita numa nação, que acredita no país, que não faz política com a minoria, que enxerga as classes menos favorecidas, que de fato enxerga que a saúde do nosso país é precária. Talvez eu queira um governo que faça. Talvez eu queira um governo que fale menos, faça mais. Talvez eu queira um governo que precise rever a nossa Constituição. Talvez eu queira um governo que precise refazer as nossas leis. Coloque na cadeia políticos que roubam e não políticos que são reeleitos. Talvez eu queira um governo que de fato vê que um político roubou e que nunca mais esse cara pode ser candidato. É absurdo um segundo turno com um partido que passou 18 anos no poder roubando o nosso país. É absurdo eu ver um atual governo que despreza a cultura. Você espera que eu vá para a rede social meter o pau no atual governo. Não vai adiantar eu fazer isso. Meter o pau no atual governo. Meter o pau no governo que passou. O que vai adiantar de fato é eu me empenhar em conhecer sobre política. Estudar quem serão os meus candidatos. E entregar esse meu um voto a ele. Não por um saco de cimento. Por uma telha. Por uma vaga. De trabalho, seja lá onde for. E que hoje eu não tenho essa pessoa. Se você tem a sua opinião formada sobre o seu candidato. Deixa ela aqui nos comentários. Eu estou vendo pessoas que deixaram de ser amigas. De pessoas de anos. Por conta de política. E o político que você está defendendo está cagando na sua cabeça. O político que hoje dá entrevista chorando é o político que batia na cara dos outros há meses atrás. O político que você está defendendo. Ele está cagando para nós. Vamos analisar melhor quem são as pessoas que nós defendemos. Se você está militando por uma causa, qual é a causa que você está militando? Você já parou para olhar para dentro de você e perceber isso? Você fala de morte, de genocídio. Você quer que eu aplauda? Ou você quer que eu tenha uma opinião formada? Sobre o que não tem nada formado? Sobre o que não existe coerência? Como é que eu posso falar de carros? Se eu não estudo mecânico. Como é que eu posso falar de medicina? Se eu não sou médico, como é que eu posso falar de política? Se eu nunca estudei política. Quais são os parâmetros técnicos que você tem para defender o seu candidato? O que eu vejo é um monte de bandido dentro de um arredoma de vidro protegidos por uma legislação desgraçada, bizarra, que não coloca na cadeia esses bandidos criminosos que são os verdadeiros criminosos, que esses caras voltam a cada quatro anos para continuar roubando e você do lado de fora deixou de falar com os seus amigos, com pessoas que te amam, com pessoas que de fato compraram o seu barulho por pessoas que estão literalmente cagando e nem sabem que você existe ou que só te procuram a cada quatro anos. Então eu acho que vale a pena você parar e repensar sobre o que você está militando, sobre o que você está brigando. Peça perdão para os seus amigos, esteja próximo das pessoas que te amam, porque essas são as pessoas que de fato vão te apoiar nos momentos que você mais vai precisar. Não político. O político não sabe que você existe. Ele sabe sim. na hora que ele precisa do seu voto. Às vezes o silêncio fala muito mais que nem palavras. Mas você só tem uma boca e você tem dois ouvidos. Você tem dois olhos e você só tem uma boca. Então observe mais, ouça mais e fale muito menos. E é isso. Esse é o meu posicionamento político durante a nossa situação. Então veja que um pouco eu volto para te falar a respeito do que o partido me está O que era para ser, se já foi, então já era nova era. Gente quadrada, fazendo guerra, não conseguem se tentar fazendo mal aqui na terra. Depois da tempestade, eu quero ver você. Refém das minhas escolhas, se esvaiu, se o meu ser. Trinta e oito anos, mas ainda não sei nada. O dia que soubesse, encerra a caminhada. Sem prepotência, o mal e a arrogância. Humildade pé no chão, o cheiro de mudança. Meu processo está em última instância. Entre a paz e a guerra, existe o menor me distância. Correria a milhão, pra tirar meu prejuízo. Minha mãe sempre falou, Lene, toma juízo. Asa é sempre, com sabedoria e inteligência. Seja do bem, não pratique a violência. Amadureci, perdi, caí, levantei e segui. Tem vários por aí, torcendo pra eu cair. Sustentado por Deus, amor e orações. Sensibilidade, convicções, lições, missões. Não existe clichê nas minhas canções. A minha caneta é minha arma contra os figurões. Em noites frias, quem me confortou foi o caderno. Versos e rimas me aqueceram no inverno. O amor e o rap me salvaram do inferno. Odeio os caras que usam sapato eterno. Em noites frias, quem me confortou foi o caderno. Versos e rimas me aqueceram no inverno. O amor e o rap me salvaram do inferno. Odeio os caras que usam sapato eterno. Em noites frias, quem me confortou foi o caderno. Versos e rimas me aqueceram no inverno. O amor e o rap me salvaram do inferno. Odeio os caras que usam sapato eterno. Minha fé no duque e não no terno. Fé nas crianças e no amor materno. Cuidei do interior, não esqueci do externo. Meu estilo é o disco e não me agrada o moderno. Mentiras e metáforas, a guerra espiritual. Todo dia é clássico do bem contra o mal. Que vem de onde? Menos se espera o que era pra ser. Você tá ligado legal? Você tá ligado legal?